Como podemos decorar um móvel em pinho ou noutro tipo de madeira de várias maneiras, com vários tipos de tinta, com vários acabamentos, dependendo do gosto do cliente e do ambiente onde o móvel vai ser inserido. Por exemplo, eu trago-vos aqui um móvelzinho onde já tenho diversos tipos de acabamento onde vocês vão poder verificar diversos tipos de acabamento. Basicamente há três tipos que podemos dar. Um acabamento mais translúcido, onde teríamos, por exemplo, isto aqui, que seria, continua a saber os béis da madeira, sente-se na mesma a textura da madeira, a única coisa que poderemos dar é uma cor ao móvel. Poderíamos usar, que seria este produto aqui, o transcolore, existe a base de água ou a base de solventes, neste caso é a base de água, onde ele tem uma panóplia de cores, onde tem nove cores já prontas, que seriam, estas cores estão aqui, que seriam cores sempre dentro de tons de madeira, Nogueira, Mogno, Teca, Benguet, Pau Santo, ou seja, dentro sempre de tons de madeira, ou então podemos fugir dos tons de madeira e utilizar outro tipo de tons, como vocês podem ver aqui, há uma panóplia grande de cores, e cores que já fogem dos tons de madeira, mantendo na mesma o aspecto translúcido da madeira, ou seja, vendo na mesma os béis da madeira, sentindo a textura da madeira, mantendo o aspecto natural da madeira. Isto, além de dar cor, protege o móvel, ele pode ser aplicado, depois de aplicado pode estar no exterior, ele dá cor e protege a madeira. Como podem ver, tenho uma panóplia de cores bastante grande, e já a fugir mais de cores de madeira. Estas cores aqui, que já são cores prontas, é só chegar ao linear, pegar e andar, perdoem-me a expressão. Depois, teríamos outro tipo de acabamento que poderíamos utilizar, que já seria um acabamento mate e mais opaco, que seria, isto é uma cor, existem várias cores, mas já seria um acabamento mais opaco, já esconde mais os béis da madeira. Sente-se na mesma a textura, mas o béis da madeira já fica um pouco mais, mas já desaparece o béis da madeira. Depois, temos, como o próprio nome indica, a esmaltagem mesmo do móvel, onde deixaríamos de ver béis de madeira, deixaríamos de ver tudo, ficaria esmaltado, também tenho uma panóplia de cores enorme, onde já teríamos que aplicar, como vamos ver na parte mais à frente, um primário e depois uma subcapa e depois a pintura final. Ora bem, isto são tudo dentro de manter o aspecto natural da madeira. Depois, temos outros acabamentos, que seria, por exemplo, o metalizado, o ouro, que daria um aspecto deste tipo, que está aqui, que permite dar uma cor dourada ao móvel, ou ele também permite fazer afinações. Tem um catálogo onde tem 12 cores à sua escolha dentro do ouro. Cores dentro do ouro com 12 cores. Seria esta embalagem que estaria aqui. Depois, temos, penáltica, depois temos o prata, o perlamento, peço perdão, que tem a base, que seria esta cor que está aqui, ou então também tem 11 cores onde vocês podem afinar, vamos ver mais à frente o catálogo, vocês conseguem afinar e escolher outro tipo de cores. Daria este aspecto que está aqui. Depois, poderíamos aplicar, imaginemos que queríamos dar o glitter. O glitter, basicamente, peço perdão, o glitter, basicamente, é um berniz com purpurinas, ele não é cor de rosa, o fundo era cor de rosa, dei uma cor de cor de rosa, e apliquei as purpurinas. Mas ele é incolor, vai dar um aspecto de brilhantes ao móvel, e também tem a vantagem que é hidrófago. Faz com que, por exemplo, vocês no móvel, caiu um bocado de água, qualquer coisa, ele não deixa absorver a madeira. É hidrófago. É hidrófogante. Ora bem, e a nível de apresentação de produtos, como eu vos disse, a nível de esmaltagem, como eu já vos tinha dito, teríamos que aplicar um primário, que seria aqui, peço perdão, teríamos, se for madeira, madeira mesmo, madeira natural, poderíamos aplicar estes dois, que são subcapas. Qual é a diferença destes dois? Esta é acrílica, é a base de água, esta é tradicional, a base de solventes, a base de diluente. A acrílica, tem a vantagem que seca em meia hora, ou seja, a gente dá a subcapa acrílica, passada meia hora, já pode lixar e aplicar o móvel. A de solventes, tem a vantagem que dá mais corpo, dá para melhor as imperfeições, mas demora 24 horas a secar. Ou seja, aplicando a subcapa hoje, só amanhã que poderíamos aplicar a pintura. Ora bem, como está aqui? Depois, a nível de esmaltagem, temos aqui um produto, que seria o SMP Aqua, para dar a esmaltagem, que seria o SMP Aqua, que é um produto com um excelente poder de lacagem. Este daqui é branco, mas existe uma panóplia de cores grande, e permite também fazer afinações. É um esmalte que é à base de água, tem bastante resistência ao amarelecimento, mesmo o branco, e permitiria fazer a esmaltagem do móvel. Gostava também de vos salientar só uma coisa, para não ficar esquecido, que é, transcolor, o cospa madeira, tudo isto que eu vos amostrei, ele lhes permite escurecer a madeira, nunca clarear. Imaginemos, a madeira era de bengue, escura, vocês dão esta cor por cima, e esta cor assim, meio amarelada, ele vai ficar escuro na mesma, porque este tipo de produtos, como é translúcido, ele permite escurecer madeira, nunca clarear. Se a madeira for mais escura, a gente pode aplicar uma cor mais clara, que ela vai ficar escura na mesma. Ora bem, e agora que já vos apresentei os produtos, gostava de vos explicar como é que se aplica, como é que não se aplica, quais os cuidados que temos a ter, e essas coisas em condições. Antes de mais nada, gostava de vos fazer, vos dar uma pequena explicação. A ferramenta, ou seja, o material que a gente vai utilizar, a qualidade da tinta é importante, mas a qualidade do material também é muito importante. E muitas vezes a gente compra uma tinta até de categoria, com excelente qualidade, só que depois vamos às ferramentas e usamos ferramentas sem qualidade nenhuma, ou com pouca qualidade, e por vezes o trabalho não fica como a gente deseja, e muitas vezes a pintura não tem culpa de nada, a culpa é da ferramenta. Por exemplo, como é que a gente, a nível de trinchas, por exemplo, mesmo uma pessoa com pouca experiência, os rolos, apesar de haver rolos com mais qualidade que outros, uma pessoa consegue dar a volta ao texto, se já tiver um bocadinho mais de experiência. Agora, com a trincha não. A trincha já é aquela ferramenta que só por si, devido à estrutura da trincha, ela já marca, já não dá acabamentos muito uniformes. Se a trincha tiver pouca qualidade, ainda mais vai marcar, ainda mais vai difícil, mais difícil vai ser vocês deixarem um acabamento em condições e ao vosso gosto na madeira ou no metal, seja no que for. E como é que a gente pode ver se uma trincha tem mais qualidade ou menos qualidade? Era um truque que eu gostava de vos ensinar hoje em dia. Que é, eu podia ser hipócrita e dizer assim, por preço, a mais cara é melhor, mas não, não é isso. As cerdas da trincha indicam-nos a qualidade, as cerdas, ou seja, os pelos da trincha indicam-nos a qualidade. Quanto mais macia for uma cerda de uma trincha, melhor ela vai ser, menos vai marcar. Acho que tem lógica. É mais macia, é mais molinha, não vai marcar tanto ao aplicar. E é depois, quanto mais cerdas tiver, menos vai marcar. E agora vocês perguntam-me assim, e como é que eu sei quantas cerdas é que tem? É fácil, contam, uma, duas, três, não, estou a brincar. É fácil. Há um truque que a gente pode fazer e que pode, para verificar, por exemplo, esta trincha, parece que leva cerdas por todo lado, mas se a gente fizer um truquezinho que eu vos vou ensinar, que é, abrir assim a trincha, perdoem-me a expressão, vocês veem que leva um grande abeixace de madeira ali no meio. Vocês conseguem ver? O que é que quer dizer? Quer dizer que só leva trinchas, só leva cerdas à volta, no meio é oco. Percebem? E o que é que vai, e depois também tem esta particularidade que é, vocês abrem, fecham, e ela não volta ao formato inicial. Isto é logo indicativo que a trincha tem pouca qualidade. E o que é que acontece? Quando a gente vai a pintar, como ela no meio é oca, só bate estas partes de baixo, as primeiras cerdas e as últimas. As últimas batem na madeira, vai marcar muito, vai ficar muito marcado. Se repararem, nesta trincha, por exemplo, já é uma trincha com bastante qualidade. Vocês, se eu fizer o mesmo que eu vos fiz agora um bocado, vocês já quase, ainda vê ali um bocadinho, mas já quase que não vêem, que já não vêem pau. Ou seja, esta já leva cerdas por quase toda a trincha. E se repararem, eu faço o que fiz ali, que é fazer isto e fechar e ela volta-me ao formato original. É sinónimo que esta trincha vai marcar muito menos que aquela. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar com esta trincha do que trabalhar com a outra. Isto foi um pequeno à parte que eu gostei de vos explicar. Também para que a gente aprenda em casa que as coisas, às vezes, têm uma lógica e têm uma razão de ser. Primeira coisa, vamos então aplicar aqui no Móvel de Madeira alguns destes produtos que eu vos estive a explicar, também para vocês verem como é que é a aplicação. Primeira coisa que temos que fazer, lixar. Lixar é a primeira coisa que a gente tem que fazer no Móvel para poder aplicar estes produtos. E até, isto costuma ser, antigamente havia uma profissão que era pintor, hoje em dia já não existe, toda a gente é pintor. Até para pegar na lixa ou arranjam um bloquinho, também há a venda, e metem a lixa lá ou se não tiverem, há uma técnica para pegar na lixa que é. Porque muita gente, por exemplo, chega aqui e para lixar fazia assim. O problema é que ao fazer assim, não estamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda e ela vai lixar mais de uns lados que do outro, até pode começar a ganhar covas. Ou seja, a maneira que a gente tem de lixar sem ter o bloquinho, porque se arranjássemos o bloquinho seria mais fácil, é abrir assim a mão e fazer assim, estes três dedos para um lado e este dedo para o outro e meter a trincha aqui no meio, a lixa aqui no meio, e depois pousamos a mão aqui e depois aí sim, já podemos lixar, porque assim estamos a fazer uma pressão contínua e uniforme por toda a madeira. A madeira deve ser sempre lixada no sentido do meio da madeira. Fazíamos o lixamento, neste caso o móvel está em cru, não é preciso lixar muito, é só mesmo dar, perdoem-me a expressão, uma coçadela, perdoem-me a expressão. faríamos aqui a lixagem deste móvel, eu tenho aqui uma fita à meia porque vou aplicar dois produtos diferentes para tentarmos aproveitar o móvel em si para não estar a desperdiçar, vamos aplicar um de um lado e outro do outro. Faríamos o lixamento da madeira. Uma coisa muito importante, tirar o pó que a gente fez ao lixar, podemos usar uma trincha ou então usar um espanador ou qualquer coisa do género e depois no fim ainda passar um paninho para termos a certeza que vamos retirar o pó todo da lixagem que tivemos a fazer. Ora bem, vamos aplicar então aqui em cima vou aplicar o metalizado o ouro e o perla são dois produtos que dão um acabamento muito bonito tenho aqui a embalagem ele convém ser agitado agitado bem este produto é um bocadinho mais pastoso e explico-vos porquê eu vou-vos explicar o porquê deste produto ser um bocadinho mais pastoso porque ele pode ser aplicado de três maneiras ele pode ser aplicado à trincha como a gente vai aplicar aqui à trincha deve ser sempre pintado também no sentido do meio da madeira cuidado com estes corridos aqui na zona dos contornos e ele pode ser aplicado assim liso como no caso que eu vos mostrei aqui podemos fazer efeitos com ele podemos fazer assim efeitos com ele e quando ele secar vocês vão ver que ele fica com eu estou a fazer assim tipo cruzes mas pode-se fazer o que pretender é mais uma questão de imaginação do que de técnica ou então não conseguimos fazer aqui porque a área é muito pequena mas também pode ser aplicada à palustra ou seja com uma talocha e fazer efeitos na madeira ou neste caso na parede que este produto tanto pode ser aplicado em madeira como em parede e pronto estaríamos aqui o ouro neste caso até vou deixar assim com estes efeitos para a gente no final tentar ver como é que ele vai ficar depois temos aqui o perla que basicamente é a mesma coisa perdão que basicamente é a mesma coisa como esse é muito bem mexido convencer muito bem mexido também permite fazer a mesma coisa que o ouro permite dar acabamentos assim lisos ou então fazer espatulados fazer efeitos eu aqui no perla vou tentar deixar ficar liso que é para a gente também ver a diferença de um para o outro de como é que fica com o acabamento mais liso e como é que fica com o acabamento mais 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 com efeitos claro que aqui eu só estou a dar uma de mão o ideal seria dar sempre duas de mão e mesmo nos efeitos a gente dá uma de mão lisa deixa secar e depois faz o efeito só na segunda só na segunda de mão aqui por uma questão de tempo é que estamos a dar só uma de mão pode ser aplicado até vou aplicar este para a gente ver também pode ser aplicado perdão a rolo a gente pode aplicá-lo a rolo vai ficar com o acabamento ainda mais liso só que tem uma desvantagem desvantagem ou vantagem dependendo do gosto do cliente vai-se notar mais os veios da madeira enquanto que a trincha a gente deixa sempre mais material disfarça melhor os veios da madeira assim vai-se notar na mesma os veios da madeira há clientes que gostam há clientes que não gostam depois aí já é uma questão de opção e de gosto de cada um aqui está vocês podem ver vai-se enquanto aqui vocês já quase não veem o veio da madeira aqui nota-se os veios da madeira e os taninos da madeira estas partes mais escuras agora vamos fazer a aplicação de outro produto vamos fazer a aplicação de outro produto vou tentar dar aqui nas laterais peço imensa desculpa vou tentar dar aqui nas laterais só pôr aqui um bocadinho de fita para isto ficar mais ou menos direito também para não dizerem que o pintor era fraco até posso abrir até posso abrir aqui o o a caixinha que já nem me estorba que é também para a gente poder ter uma percepção melhor agora vou aplicar aqui o transcolor o coxo para madeira peço desculpa vou aplicar aqui o coxo para madeira aqui nesta lateral nesta lateral só para a gente ter vermos depois a diferença de como é que ele fica para o transcolor porque muitas vezes os clientes confundem um com o outro muitas vezes os clientes confundem um com o outro porquê? porque pensam que fazem os dois a mesma coisa não eles são os dois para madeira dão os dois cor a madeira agora o coxo para madeira é mais opaco elimina mais os béis da madeira o transcolor não é translúcido ele dá cor mas mantém o mesmo aspecto natural da madeira e permite ver béis da madeira textura da madeira tudo a nobreza da madeira perdoem-me a expressão isto tem que ser bem agitado eu vou tentar dar aqui o produto vou tentar dar aqui o produto de maneira a que vocês consigam consigam ver posição não é melhor mas é para vocês também conseguirem acompanhar o que estamos a fazer ele deve ser sempre aplicado no sentido do béis da madeira e depois também há um pequeno truque que a gente aqui pode fazer que é se a gente não quiser tapar tanto o béis da madeira pode esticar um bocadinho mais o material ele vai dar cor mas não não esconde tanto se quisermos que fique mais opaco deixamos um bocadinho mais de material não puxamos tanto por ele e ele vai vai ficar mais opaco claro que a cor final por exemplo esta cor que eu estou a dar aqui o magnólia esta cor que eu estou a dar aqui o magnólia ela em pinho fica assim clarinha se a madeira fosse mais escura um bocadinho ela tem tendência a escurecer também um bocadinho porque como isto não é 100% opaco o fundo interfere sempre no acabamento no acabamento final na esmaltagem já não acontece isso como vai ficar 100% opaco a madeira até podia ser preta que a gente está branca e vai ficar branquinho não há problema não há problema nenhum ora bem e aqui está já tenho a primeira de mão claro que isto havíamos deixar secar passar uma lixazinha e dar e dar depois a segunda de mão ora bem vamos só arrumar aqui a ferramenta peço desculpa vamos arrumar aqui a ferramenta e agora aqui à frente vamos aplicar cá que eu mostro as churras o transcolor bem agitar bem e vamos aplicá-lo agora aqui à frente vamos aplicá-lo aqui à frente vocês podem ver este transcoloráqua este transcoloráqua é um produto muito fácil de aplicar não tem ciência nenhuma porque o produto é absorvido ele tem que ser aplicado em madeira crua ou seja sem qualquer tipo de acabamento o objetivo dele é que a madeira absorva o material ou seja é muito fácil dar vocês dão a madeira vai absorver o material não fica marcas não fica nada e porquê que eu estou a salientar vocês podem ver muito fácil dar já está isto o ideal é acabar sempre em pinceladas o mais longas possível como podem ver já está e porquê que eu estou a salientar a facilidade da aplicação deste produto porque hoje em dia cada vez as pessoas querem fazer mais elas os serviços até para uma questão de entretimento e de ocupar os tempos livres e produtos que sejam para pessoas que não têm experiência produtos que sejam fáceis de aplicar a pessoa chega ao fim e diz assim epá isto ficou mesmo bonito também sou artista e eu e aumenta a autoestima da pessoa até aumenta é muito mais fácil porque há produtos que têm muita qualidade mas têm muita dificuldade na aplicação depois as pessoas vê-se confusas a aplicar este não é um produto muito fácil de aplicar qualquer um aplica e chega ao fim e diz epá eu também sou pintor e afinal isto aqui também sou pintor e pronto como vos tinha falado já aplicámos aqui quatro acabamentos diferentes vamos aplicar só mais um só com o glitter que é o glitter só com o glitter eu não vou aplicar aqui na madeira sem dar uma cor neste caso porque o pinho é uma cor muito clarinha e o glitter tem um defeito um feitio que é em cores muito clarinhas ele tem que ter luz a bater sobre ele porque senão ele perde-se um bocado no meio ele funciona melhor em cores mais escuras percebem? em cores mais escuras ele funciona bem em cores claras tem que ter uma luz para ele realçar e por isso é que eu vou dar aqui por exemplo nesta madeira que está aqui vou dar o glitter para a gente poder ver agora aqui aqui eu gostava que vocês me prestassem também um bocadinho de atenção porque o glitter como eu vos disse ao início é um bernis com purpurinas e o que é que tem a ser um bernis com purpurinas? cobrir desta embalagem o que é que tem a ser um bernis com purpurinas? as purpurinas são mais pesadas com o bernis e tem tendência quando a lata está pousada no linear ou em casa as purpurinas têm tendência a pousar a pousar no fundo da embalagem e o erro comum que muita gente comete é que pega na embalagem e sacoda assim e pronto está não e este e não pode o glitter tem que ser mexido manualmente e mexido à mão vou-vos explicar como vou-vos explicar como vocês se repararem se repararem vocês quando abrem o bernis a embalagem ela vem esbranquiçada não pode ser esbranquiçada ou seja, não podem aplicar assim o que é que vocês têm que fazer? têm que pegar num mexedor numa espatulazinha num pauzinho e mexê-lo e mexê-lo e vocês vão ver que ele está aqui no fundo ele está aqui no fundo é normal isto acontecer porque as purpurinas são muito mais pesadas que o bernis e assentam no fundo e a gente tem o que é que tem que fazer? tem que as deslevantar espremer aqui na embalagem e depois começar levantar tudo que tenho para levantar prontos assim e depois começar a mexê-las depois começar a mexê-las deixa-se levantar tudo que temos para levantar e depois ainda tem aqui mais um bocadinho vocês podem ver as purpurinas assentam mas é normal a embalagem está de parada seja aqui na loja seja na vossa casa as purpurinas como são muito mais pesadas que o bernis com bem elas assentam no fundo isto é normal acontecer não é problema do produto o produto não está estragado nada simplesmente é normal e acontece o que é que a gente tem que fazer? tem que mexer e vocês estão a ver que ele está a ficar acinzentado quando ele estiver assim acinzentado aí sim já é sinónimo que podemos aplicar uma dica que eu gostaria de vos dar gostaria de vos dar outra dica estão a ver? que ele já está todo acinzentadinho já se vê as purpurinas aqui em cima todas espalhadas é normal imaginemos que vocês querem pintar uma área grande e aqui vamos fazer uma amostrinha pequenina mas imaginemos que querem pintar uma área grande uma parede porque isto também pode ser aplicado em parede até é mais usual pintar-se em parede vocês têm uma parede de uma cor chegam lá e dão as purpurinas por cima com bem vocês iam mexer se for uma parede grande vocês viram para o tabuleiro vão começar a pintar e com uma embolta e meia iam sempre uma mexedela à lata porque senão vai-vos acontecer a mesma coisa que aconteceu agora as purpurinas como são muito pesadas têm tendência a assentar no fundo sempre a dar uma mexedela e aí está isto é daquelas coisas que principalmente só tem que ter cuidado que fica cheio de purpurinas nas mãos e depois é difícil de explicar onde é que a gente arranja as purpurinas onde é que a gente arranja as purpurinas isto é muito fácil de dar é espalhado assim espalhar assim e não convém mexer muito com ele não convém não convém andar aqui a mexer a mexer muito com ele é dar e deixar ficar isto agora quando secar elas para já ainda estão assim escuras estão úmidas quando secar vocês vão ver que isto vai começar tudo a reluzir esta parte que estão mais escuras vai começar tudo a reluzir como está aqui tem a vantagem também que fica com efeito hidrófago ou seja vocês estão no móvel virar um copo de vinho ele não deixa a madeira absorver absorver logo o vinho vocês podem ver é um produto que são muito fáceis de dar muito muito bem pode ser dado em cima de qualquer produto não há problema nenhum vamos pô-lo aqui outra vez para ficar aqui guardado e está ele e ora bem era isto que eu tinha para vos mostrar espero que tenham aprendido que tenham gostado que que vos tenha ajudado até em alguma dúvida que vocês já tivessem às vezes de já terem algum produto e estarem com mal uma dúvida na aplicação e qualquer dúvida passem por cá que a gente também está aqui para vos ajudar muito obrigado e até uma próxima e aí